Ae! Boa noite Elenko! Boa noite Elenko! Valdomilho! Boa noite! Vamo trabalhar, entendendo! E do céu eu sou cachorro! Zeresaca! Boa noite Silvio! Tudo bem? Jumento órfão! Boa noite! Eita! Não representa isso aí, não representa Boa noite a todos Jumetinho Parece que está machucado, né? Estão machucados Coringa 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 do acordeon Peropa Jumeno Vudu Zabumbeiro Sertanejo O homem que quando dá um intervalo Rê o bombo Gente Vocês viram lá que situação Eu acho que foi no interior de São Paulo, né? A moça, a esposa, pegou o pai com o sogro O esposo Com o pai dela Temos essa matéria aí, né? Vai! Gente, que negócio Olha, olha O marido dela, entendo A moça tem o marido E ela pegou o marido com o pai dela Fazendo o que, Jumeto? É uma... Caminhada Ei Jumeto Fazendo caminhada Fazendo o que, Jumeto? Não é bem-vindo, tá? Essa vinheta agora não é bem-vindo Gente, o que é isso? Será que o... É fim dos tempos? Gente, o marido com o pai da moça Com o sogro, né? Peraí, o sogro ou o pai, como é que é? Me explica melhor, diretora É o sogro dele É o sogro e o gênero É, o sogro dele É o pai dela Quer dizer que o... O sogro com o pai... Com o gênero Essa notícia daqui a pouquinho Porque esse programa só leva notícia De primeira qualidade para as famílias brasileiras Se é uma coisa que a gente preserva É a qualidade na informação Não é? Verdade E o que mais seria? A qualidade Palavras bonitas, vamos lá Transparência Transparência Imparcialidade O que mais? A apuração A dedicação, a apuração Né? Esse é o programa da família brasileira Que já abre com uma manchete dessa Quer dizer, é uma beleza Mas papai Eu imagino Como seria, hein? Mas papai Mas papai Porque o senhor fez isso comigo Você não Com o seu marido É que eu estava recebendo O tio Que situação Meu Imagina Imagina o cantor O cantor Coríntio chegando E pegando uma cena Dessas, né? A esposa que pegou o marido Dando E quer dizer É uma chance Para o pai dela, né? Ué, 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 ué Agora, se você puder segurar os recados aí Eu vou poder ler Isso Ó Os meus amores Ó, meus amores, né? Amanhã eu vou mostrar Tudo para vocês Do meu papai Bonzinho E do meu marido Pi Como é que a união deles É um amor Aí, seguindo Segue Vamos lá Aí tem outro recado Tá bom? Lá vai Gente Meu marido Deu can... Vai comprar Um monza, velho Rapaz Que monza caro Eu não sabia nem que tinha mais monza para vender Rapaz Ué, o cara Tá sem valor Não Rapaz Oxe, um monza Um monza, velho Como se fosse pôr em uma Kombi, né? Tal Para carregar a gente E tal Mas o cara Dá o caneco Para dar um monza Não, meu irmão Não acredito nisso, não Ué Para comprar um monza E uma moto Daí, ele deu o que é dele E estamos juntos, sim Continua o recado Ué, tem mais recado dela Vamos ver É melhor um marido assumido ser gay Para sua mulher E viver a vida Do que ser gay Nas escondidas Espera aí Isso Ah, ela perdoou ele Foi Ela perdoou Que vale ao monza na garagem E a moto, né? Entendeu? Olha Ela vai passear de monza E se o pai dela Diz Isso é para você ver O que é minha filha só Gente, que absurdo Gente, que absurdo Vou entrar Pode ser? Eu vou falar Olá, humanos Quer ficar por dentro das notícias E de conteúdos exclusivos Que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica No YouTube Yes Sim, 24 horas no ar Ao seu inteiro dispor Vamos lá?